Que nomes e promissões, mas já sabem Que ele, pelo facto de estar agora a solo Doria baixar, ele vale, sozinho vale por mil Quero receber na grelha Papá, Osali Meu naná, me caça isso, caça Realmente, muito obrigado Para já você tem que me explicar isso do papá, Osali Tem que me explicar, não tem, não tem, não entende Explica A princípio, na grelha é o nome que eu criei E para ti sempre será na grelha Para os meus fãs gostaram e admitiram Estado Maior Então papá, Osali é só um sentido em que Vem a dizer que o trabalho continua e o papá está aqui Papá, Osali quer dizer papá está aqui Papá está aqui, então sempre que fui na grelha Nunca deixei de ser pai Sempre que fui o Estado Maior Continui a melhorar E agora papá, Osali é uma certeza que pai sempre será pai Ah não, porque eu mesmo é que sou cantor, eu que sou artista O que é, não está a se mentir Está a se mentir É mentira Quem tem raiva Olha, muitos juízes ficam acertados comigo Por que que eu falo toda hora do na grelha Então já me perguntaram, mas ele te paga o que? Realmente o que eu devo dizer, o que eu pago ao mais velho é A satisfação de nós sermos ser humano E que só Deus sabe o quanto tu vales para mim E o quanto eu tenho essa consideração Porque estando em horas quentes Realmente é o maior e melhor programa que sempre teve quente Aplausos, Paul Sash Vamos ao que interessa Tua carreira ao solo Tu sabes que eu recebi aqui o Bruno E ele explicou a razão dele Eu disse, epá não, estava na hora de eu seguir a solo e tal Muita gente me falava, epá não, na grelha agora sim Epá, acabou já, não vai coisa e tal Diz tudo da tua razão O que é que aconteceu? Epá, decidiram afastar-se Mas, o Estado do Maior nunca parou Sobre essa história até eu poderia dizer A todos os telespetadores que continuem a ouvir o que os terceiros dizem, né? Porque maior e melhor igual a mim, sou eu mesmo Mas não tenho nada a dizer contra o trabalho do Bruno Se decidiu de sair, mas os lambas não acabam Porque quem sai de Deus, Deus não sai da vida dele Então, na grelha ontem, na grelha hoje, na grelha para sempre E os lambas até 2030 E em cima disso, temos que dar avante e apoiar, né? Alguém que saiu da minha mão e que tem que trabalhar mais Só tenho a dizer que força Que Deus não está só comigo, está com todos nós E principalmente para ti que achou sair dos lambas, né? E então, o trabalho de na grelha só é para dizer que continuam os lambas Essa é a minha ditadura até 2030 e assim será Porque é complicado quando numa casa existe um pai Então, quando tem um pai, só sentem fome quando está ausente Então, estou até 2030 Isso é como se fosse um jogo de Petro de Agosto É como se fosse Barça e Real Admitindo a potência das duas equipas, né? Então, eu bloqueio no sentido de 90 minutos Deixo respirar 5 E aí vem a música Os Ali Caringa de Chimo E tem outra que é Lhe puxa, lhe traz Com novos toques e tudo Da tua autoria Esta é uma música nova também Que vem no novo projeto de Estado Produções Para dizer que nesse momento Estou a patentear Um rapaz com alta potência É o Brigadeiro M Dê-lhe já um abraço Para dizer que é um rapaz que está a trabalhar também comigo Mas o sentido é dizer que Na Grelha no momento é 95 minutos de bloqueio 95 minutos de bloqueio Ok A minha produção está a fazer sinal que tem aqui alguma coisa É o quê? Que tu tens para mim Traz, 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 traz Ah, o Wilson está embora com medo da minha produção Então a minha produção está com medo de aparecer na televisão Dá isso, pá Sou meu filho da caixa, filho da goda Muxima, paz e vocações Arqueodicense de Luan Peregrinação Paz, você Isso aqui é para mim É, realmente Porque eu sei que Nesse momento o pessoal Poderia pensar que poderia trazer uma Uma oferta com a minha imagem Mas já tem O Pedro José já me tem no coração Então Já estou no programa Então Só poderia dizer que esse meu trabalho Está certo Abençoado Sim, senhor Então temos aqui esta oferta É, da mamãe Muxima Da mamãe Muxima Uma salva de palmas, faz favor Esta Normalmente as t-shirts que me oferecem aqui Eu uso para limpar o pó Esta não Esta é para ficar lá Esta é do naná para mim Portanto Papausa ali Esta fica lá A música está aí Eu quero ouvir de fundo a música 95 minutos de bloqueio Está aí Ou é um trabalho que Consoante o tempo Papausa aqui Mostrar um bocado Ah, vai mostrar o toque Vem, dengue Vem, vem Já, correr Corre Faz barulho no estúdio Mostra, papi Aki a Idemonio Boussamazanga DJM Niga Tão Sivindique Ozaline Ozaline Karinga Olha a palma! Sou nascido, crescido no gueto, onde Deus tem lá o meu teto, esta me zanga minha, fortaleça-me por timónio minha. Eu aprendi muita coisa na vida, no meu escuro, eu me encontrei, meteram pedra no meu caminho, com ela construí o meu domínio, se não você é homem, já levei só com o domínio, eu não comi o banco de água, mas sobre mim o vinho que Deus consagrou. É assim. Osaline Karingetimue, Osaline Karingetimue, 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 Karingetimue... daquilo que era os lambas, então num bocado, acredito que até fevereiro temos o novo álbum de Na Grelha Sol mas em cima de tudo esse ano todo estamos em grande para poder mostrar pelo menos quatro músicos ou cinco. Quatro músicos ou cinco espetáculos assim, como é que está a tua agenda de espetáculos? Há quem diz que Na Grelha está a baixar e tal, eu uma vez já quase que a espetáculo é galeta, mas é... É muito normal viver com esse tipo de palavras, principalmente do povo em que acha que nós devemos trabalhar mais mas é pra dizer que o trabalho não vem de um dia pro outro temos que bater a porta e é coisa que eu já não preciso porque acredito que a Angola conhece o maior e melhor como eu então, nesse momento eu estou com a cabeça erguida e estou a trabalhar com calma e pra dizer que o meu problema não é querer enfrentar ninguém é trabalhar ano depois de ano até chegar a 2030 até chegar a 2030 2030 é a tua meta? É a minha meta depois vem o Mireus se Messi está pro Barcelona Cristiano Ronaldo pro Real Madrid se Barack Obama está pro Estados Unidos Zé Eduardo está para Angola na grelha está para o cu duro e não há comparação aplausos, faixa voz e vou já vou já vou revelar aqui uma uma surpresa em primeira mão para o meu meu filho Naná este é em primeira mão ele próprio não sabe eu também só decidi agora neste álbum do Na Grelha Solo eu vou cantar com ele muito obrigado será com muita honra está feito o compromisso só me chamar para ir no estúdio gravar eu vou gravar com o meu filho Naná e fica aqui feita a promessa na grelha Estado Maior General do Cuduro faz favor uma salva de palmas e pra dizer que vamos gravar aqui ao vivo vamos gravar ao vivo todo o resto aú beijos fortes e amados até amanhã aplausos 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 e aí